MÚSICA 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 É um jojo, awashire ogun-o, é um jojo, é um jeje. Awashire ogun-o, é um jojo, awashire ogun-o, é um jojo, é um jeje. Ogun-o, mais uma vez, o Mesa de Ogães está aqui apresentando um Ogã, que mais à frente ele vai se apresentar, mas estão nos vendo hoje de uma forma diferente, em tempos de pandemia, mas o trabalho não pode parar e vamos nos adaptar dentro das regras sanitárias. Irmão, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Bom, olá a todos os irmãos e irmãs que estão assistindo, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando desse projeto, que eu já sou frequentador, assíduo, através da internet, os arquivos eu até coleciono. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui na Mesa de Ogães. Eu sou Ogã Jauber, eu sou filho de Ronaldo do Bacossô, que infelizmente já nos deixou. Eu sou Ogã de Candomblé, fui confirmado no Candomblé Queto há 31 anos, mas eu nasci mesmo, foi na Umbanda, a partir de 1971 eu já estava tocando tambor para Exu, Caboclo e Preto Velho no terreiro da minha mãe, na Eualogi, né, de Uá, lá de Bangu, do Abassá de Vovó Cambinda. E só em 89 eu fui confirmar a minha iniciação no Candomblé de Queto, mas a minha herança mesmo, que foi confirmada lá, apesar de ser uma casa de Queto, o que foi feito mesmo foi o meu inquice em Nembo, ou Kitembo, ou Tempo, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro. E eu sou, então, um Ogã de Tempo, suspenso e confirmado por Logum Edé, da casa de Ronaldo do Bacossô, lá de São João do Meritinho. É, Jalber, você falou que isso foi confirmado em 1989, né, lá se vão aí 30 em 1 anos. Dessa sua confirmação, o que você pode contar para a gente em relação ao dia em que você saiu na sala? A roupa que você estava vestido, se você saiu com faixa, saiu de terno, como foi aquele momento ali da sua confirmação? É interessante essa pergunta, porque ela aponta para como era cuidada, tratada a nossa tradição na época, a feitura do Ogã, vários costumes, hábitos e tal, e alguns que desapareceram. Desapareceram hoje, não por, eu falo isso, desapareceu por várias questões, várias razões, a tradição, ela muda também com o que é, né, ela se hibridiza em outras formas e tal. Mas naquela época, ainda vigorava aqui no Rio, a tradição dos Ogãs dos anos 30, de Salvador, na Bahia, e que o traje elegante do homem naquela época era o terno de linho 120, aquele terno branco, né, e como o branco na casa de Queto, nas casas Gêges também, o branco tem uma significação forte com relação aos axés da casa e tal, então a vestimenta do Ogã lá era esse casquete branco que você está usando, que até hoje, eu acredito que no Rio ainda seja um símbolo do nosso cargo, da nossa função, exatamente por causa dessa tradição. Então eu fui confirmado de terno, branco, gravata, sapato branco, meia, e o casquete branco, que é igual a esse que o irmão está usando aqui. Você lembra o tempo do... isso, né, e saiu com faixa? Com faixa, Ogã de Logoendé, Ogã de Logoendé. Você lembra nessa época os safaris? Tinha os safaris também, lembra? Tinha, já estava na moda os terninhos safaris, que era o traje étnico, né, que mais se usava na época. É bem interessante. O pessoal do samba usava muito, os negros, os afrodescendentes, quem tivesse uma identidade afropertencente, como eu prefiro dizer, nessa época usava o terninho safari. O meu pai ficava muito bem no terninho safari. Bom, você foi confirmado, e no dia da sua confirmação, você recorda se a casa estava muito cheia, se tinha uma pessoa, assim, de destaque no candomblé da época, que você possa lembrar, sim? Eu me lembro que a casa não estava muito cheia, primeiro porque era uma casa recém-fundada, tinha muito pouco tempo, acho que não tinha nem três anos, quatro anos ainda de funcionamento e tal, tanto é que eu fui o primeiro ogã confirmado. Já tinha outros ogãs, inclusive mais velhos de casa, eu não era o mais velho da casa, eu fui o que confirmou o primeiro. Mas fui suspenso lá mesmo. Fui suspenso lá pelo orixá chefe da casa, pelo logonho de, o dono da casa. E no dia da minha saída, não era nenhuma outra data, às vezes você sai no Olubagé e tal, eu poderia ter saído no Olubagé, eu fiz o santo, inclusive, na época dos preceitos que antecedem o Olubagé. Mas quando da minha saída, foi antes do Olubagé da casa, então a casa tinha aberto só para aquela cerimônia, e eu acredito que não devia ter mais do que 50 pessoas, ali entre vizinhos, frequentadores e tal, e o povo da minha família, que é todo, a maioria é afro-pertencente também, e estava lá dando um apoio na celebração, mas não estava. E celebridade do Candoblé, nessa época, eu nem sabia esses nomes e tal. Sim, sim, sim. Conhecia mais os sacerdotes que eram celebrizados na mídia do que os do Rio de Janeiro mesmo, com exceção de Joãozinho da Gormé, eu não conhecia nessa época, não era badalado como hoje. Entendo. Em muitos meses. Você, como o primeiro organ da casa, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, você teve uma responsabilidade de aprender um grande número de conhecimentos, conforme até você falou, essa responsabilidade que o Orixá te passou, para ensinar. Você tem alguma pessoa que você possa dizer assim, essa pessoa, ou pessoas, que você possa fazer uma referência como os seus mestres, que ensinaram, que se dispuseram a parar e falaram, olha, é por aqui que tem que ir, ou você canta isso em tal horário, em tal momento, você teve o seu mestre? Sim. Ou os seus mestres? Sim. Só para completar o que você colocou no início, eu vou responder, mas antes, só para completar, da necessidade de dizer qual foi a função que eu recebi dentro do cargo, a função no terreiro, se vai ser o pejigã, a shogun, curi jebó. Quando eu perguntei, na hora de receber, combinar o darim, eu perguntei ao ancestral, ao meu, o orixá, no meu sacerdote, meu pai, Logon Edé, pai e filho ali, naquela hora, estava se tornando meu filho também, que eu sou o gandê, dele, eu perguntei qual seria a minha função, e como eu sempre gostei de atabar, sempre gostei de cantar, eu tinha certeza que eu seria o alabê, o primeiro alabê da casa, o responsável pelos, pelos tambores e tal, e pelo culto aos tambores, e nada disso, a entidade me disse que seria tudo, como você é o primeiro, você vai exercer todas as funções, vai aprender todas as funções, ensinar os seus irmãos, todas as funções, algumas coisas agora, só você vai poder pôr a mão, porque só você é confirmado, então você vai ter que dividir, esse conhecimento com todos os seus irmãos, então, ali eu entendi que eu não era o alabê, não era o pejigã, não era o curi jebó, não era a shogun, eu era tudo, você tinha que aprender todos os ofícios que um organo aprende em uma casa de queto, e ainda os ofícios do culto ao meu inquice, que não era comum se saber isso na casa de queto, eu ainda ia ter que procurar esses conhecimentos com o outro, agora, respondendo com relação a mestres, eu tive um mestre de tambores para aprender a tocar o tambor do queto, já que eu já tocava na Umbanda, e já tinha ritmo, e tal, essa coisa, eu já sabia no toque bantu, que a gente toca com a mão e está a nossa tradição bantu, mas, quando a minha mãe começou a precisar de ogãs que soubessem o ovo da vi, as varetinhas de tocar o tambor no queto, quando vinham as comitivas que vinham de Salvador para ajudar, minha mãe era sacerdotisa de Umbanda, ela estava aprendendo tudo também, então vinha uma comitiva da mãe de santo dela, a mãe Norma, lá de Salvador, vinha e sempre trazia os ogãs, uma vez ela trouxe um ogã, chamava, eu acredito que não esteja mais aqui, porque ele já tinha a idade bem avançada, pai Negão, pai Negão é o meu primeiro mestre do tambor ritual na nação queto, e os toques que ele me ensinou, ele ficou impressionado, porque eu peguei rápido, ele disse, poxa, isso é difícil, eu tenho maior dificuldade com o povo, eu nem gosto de ensinar, porque o pessoal não fica enrolando na frente, faz um embaralhamento danado, e você teve facilidade, aí pegou e começou a tocar rápido assim, e aprendeu rápido as viradas, as quebradas e tal, mas o que eu queria saber era a sequência do xirê, os significados e tal, e aquilo foi um outro ogã, também dessa comitiva que vinha da Bahia, o Lourinho, que me deu uma lista, e foi dizendo, olha, essa cantiga para algum canta por causa disso, essa vai cantar nessa hora, essa vai cantar... Poxa vida, foi privilegiado, você foi privilegiado. Era um ponto de saída, porque, na verdade, era uma cantiga para cada função, então, se precisasse de três, eu ia cantar três vezes aquela livro, porque eu só sabia que era, não era fácil. E havia, com o comportamento do umbandista, não sei se agora mudou, mas na época, o umbandista, ele é muito recluso ao seu tempo. Sim. Ele, o umbandista, pelo menos naquela época, ele não era um frequentador de ir nas festas e tal, não era... Era aquela tradição e ele mantinha. No candomblé, que tinha mais esse passeio, você sabia da casa do outro, aí o outro te avisava, vou tirar um barco de iaô, vai lá, então, eu era convidado mais para tocar, porque faltava, em Bangu, era muito pouco alguém que soubesse tocar o queto e eu sabia tocar. Então, eu era muito mais convidado para tocar, porque era para tocar e tal, do que como uma celebridade, alguma coisa, porque não era nem confirmada ainda. e com relação aos conhecimentos internos do queto, eu aprendi tanto na minha casa, quanto no terreiro da minha mãe, onde eu colaboro até hoje, como morando, sou filho da casa especificamente, mas é o lugar onde eu nasci. Sim. Espiritualmente, espiritualisticamente, eu considero que eu nasci ali, ali, se o mundo começar a acabar, eu corro para lá. Lá, para mim, o lugar mais seguro do mundo e tal, é o Abassá. E ali eu também aprendi muita coisa, com os meus irmãos, eu tenho três irmãos carnais, que são da religião, e mais a minha mãe, e o terreiro dela. Ali eu aprendi, eu convivi muito tempo, convivo ainda, muito tempo com eles, então eu aprendi tanto, Umbanda eu aprendi tudo ali, Umbanda é o Molocô, como a vovó chama lá, nossa, Umbanda é o Molocô, o Caboclo também diz isso, se o Pinambá. Tanto de Umbanda, eu aprendi, e o que eu sei, o pouco que eu sei, da nação quieto, dos rituais, dos segredos, das ervas, no ofício de Umbanda, eu aprendi também, muita coisa lá, e também, na minha casa lá, com os meus irmãos, mas na minha casa, eu tinha muito pouco para aprender com eles, porque eu era o mais velho, então eu aprendi muito mais com o sacerdote mesmo, com o meu pai santo. Você é advindo de Umbanda, que também foi o meu caso, como foi a casa também de Umbanda, relacionando, nós estamos aqui numa trilha, de que percorremos o mesmo caminho, você se recorda do sentimento que você desenvolveu em relação à forma em que a Umbanda tinha, e trato com as pessoas, o trato religioso da Umbanda, e quando você ingressa no candomblé, se você sentiu uma diferença muito grande, se foi um choque, se havia um preconceito anterior quanto ao candomblé? Olha, esse tema, para mim, ele é central, porque é um dos motivos da minha pesquisa, esse tipo de desencontro, de hibridismos, que forçosamente nós temos que passar, não por nossa vontade, ou luxo, ou qualquer coisa, mas por causa da nossa ancestralidade. Está no nosso caminho, a gente nos escolheu, quando a gente viu, nasceu nesse caminho, e está no caminho, a gente vai passar. O fenômeno que acontece no terreiro da minha mãe, acontece com vários terreiros naquela época. Havia, nos anos 70, ainda um preconceito muito grande entre kardecistas e umbandistas, kardecistas, umbandistas e candomblécistas, candomblécistas de nação Keto, Angola, que vejo também, com umbandistas e com kardecistas. Havia uma guerra surda, silenciosa, mas entre nós ela era clara. O que acontece no terreiro da minha mãe? Metade do terreiro, literalmente metade do terreiro, vai embora quando ela dá as obrigações no Keto, e planta o culto de Keto, junto com o de umbandista. Junto, que eu digo, junto no mesmo território, no mesmo terreiro, mas cada um com o seu calendário, com suas funções, a umbanda trabalha na qualidade, e o candomblé, a celebração oculta aos ancestrais. Então, quando isso acontece, metade do terreiro, do corpo do terreiro, vai embora, e assim, mas que ingratidão, vocês, até ontem, vocês estavam no colo da mãe de santo, aí agora, porque ela vai, ela tem que cuidar disso, ela nem escolheu, a minha mãe mesmo, ela tinha muito receio, porque ela foi formada, ela foi, pertenceu ao Biserra de Menezes, então, ela tem uma formação, ela foi protestante, ela foi presbiteriana, na igreja de Realengo, um membro, assim, celebrado e tal, vai conhecer Biserra de Menezes e conhece o espiritismo, e ali, ela se converte ao espiritismo no padrão Biserra de Menezes, com kardecismo, no texto do evangelho, exato, com sessão de mesa, aquele padrão mais europeirizado, e tal, e depois, ela começa a trabalhar com a vovó cambida, fundo um calundu, no fundo do quintal, que é o terreiro dela até hoje, então, ela vem dessa tradição com uma ética muito rígida, e a fama, a fama mesmo, no sentido de fama, que os sacerdotes de candomblé tinham, naquela época, era de bruxo, de feiticeiro, entre os humanistas, era de bruxo, fetichista, e que era uma gente que fazia, trabalhava para materialidade, não para caridade, ficava cobrando e tal, minha mãe tinha o horror de cobrar, eu acho que até hoje, ela deve ter dificuldade de botar o preço no jogo de búzio, que ela também teve dificuldade de aceitar, vou ter que fazer isso, tem que fazer, está na sua estrada, ah, meu Deus, eu não quero, mas a formação dela era, ou seja, havia muito preconceito, muito preconceito, e o terreiro mudava quando ele tomava essa decisão de ser umbanda e candomblé, ele mudava, saia metade do povo e começava a entrar um outro povo com uma outra trajetória, mas eu era adolescente, eu aprendi o que aconteceu na casa, aprendi o gesto de preconceito de quem saiu, e via, aí comecei a prestar atenção, na rua, fora do terreiro, como é que era o comportamento com o pessoal de santo, com o povo de santo, como a gente falou naquela época, nem falava o povo de santo, o povo de axé, não tinha essas expressões, isso é mais recente, e eu comecei a ver que, enquanto umbandista, eu não precisava esconder a minha religião, enquanto candomblicista, era melhor eu esconder, porque eu ia, naquela época, eu ia ter problema no trabalho, eu ia ser incompreendido onde eu estudava, eu ia ter afastado alguns amigos, e o preconceito, então, não era com o espiritismo umbandista, era com o candomblicismo, que era misturado ainda num senso comum, numa candície popular, a feitiços, a sacerdotes feiticeiros, poderosos, que fazem qualquer coisa, te dar um... Aquela mística, aquela mística... materialista, que a gente sabe que, em parte, é verdade, e, em parte, não é. Não tem alguém com tanto poder assim, mas também a gente não duvida, porque pode ter alguém com tanto poder assim, não estava usando para isso, mas tem. Bom, você tocou no nome que foi Robson. Robson, querido Babalô de Chá, amigo aqui do grupo de estúdio, Robson Cruz, seu irmão. Meu irmão. Irmão Carnal. Irmão Carnal. Irmão Carnal. que sempre está nos ajudando aqui. A gente consegue perceber que existe um DNA religioso comum e tem um... Esse assunto que a gente vai tratar agora, um DNA acadêmico. Acadêmico. Já o professor universitário? Sim. Eu sou professor de relações raciais. Na formação de professores, eu sou professor de educação das relações étnico-raciais. É como o professor vai lidar com aquele assunto na escola. Trabalhei mais tempo na formação de professores, mais recentemente. E estou... Eu trabalho... Fundei com a Valmarie, minha companheira que está aqui. Nós fundamos em Partido Alferes, uma cidade aqui perto do estado do Rio, aqui do Rio de Janeiro, da capital, o Instituto Afroameríndio de Ensino, Pesquisa e Vivências. E lá a gente trabalha, a proposta lá é trabalhar a partir da memória local, da história local, formação de professores, mas também a religiosidade afroameríndia que desapareceu no lugar, mas especificamente a gente tem um xodó que é a nossa pesquisa sobre a religiosidade perdida da roda de jongo. Muitos de nós que adoram o jongo não sabem que o jongo chegou como religião e depois virou folclore. Muitas religiões da tradição africana que veio no período do escravismo se tornaram folguedo, se tornaram... Outro exemplo que eu posso dar? A capoeira. A capoeira é um resquício de um ritual que chegou e depois virou só uma dança de guerra e que hoje é... Hoje parece que é um esporte olímpico até. Mudou, mudou muito e tal. Então, assim como a capoeira, o jongo também chegou como uma prática religiosa e lá no Instituto nós desenvolvemos... Vai ter até um curso que vai abrir agora no início de agosto que é uma introdução a essa pesquisa. A religiosidade perdida da roda de jongo. Depois, se puder divulgar de alguma forma os nossos endereços botando aí uma legendazinha ou o telefone no WhatsApp. Em partida de Alferes. É, mas o curso vai ser online. Então, qualquer lugar do mundo você pode fazer e eu soube ontem em primeira mão a diretora administrativa liberou o curso e isso vai ser gratuito. Não vai ter taxa, não vai ter nada. Você não vai ter desculpa de não se interessar. Mas, paralelo a isso, você está fazendo uma pesquisa também. É. Para concluir o meu doutoramento em ciências sociais, especificamente antropologia cultural, antropologia social e sociologia, eu pesquiso racismo. no tema racismo, eu pesquiso racismo religioso. No tema, no recorte racismo religioso, eu pesquiso racismo religioso contra as sagradas, os sagrados saberes e conhecimentos que eu chamo de afroameríndios, porque eu não excluo a cultura indígena da nossa formação afro-religiosa. Não tem como tirar o indígena de lá. Uma tese que eu defendo, quem ensinou a muitos dos escravizados chegados aqui para praticar os seus cultos, onde estavam essa ou aquela erva? Por que que no candomblé de Queto várias ervas têm nome ovimbundo, quibundo ou tupi-guarani? Por que que... Como? Como é que eu vou saber onde é que está isso? Ah, isso tem aqui, não tem essa aí não, mas tem uma parecida. Vem cá. Quem que me mostrou? Quem me mostrou era quem conhecia a mata. E quem já estava aqui que conhecia a mata eram os indígenas. E é por isso que os caboclos estão aqui construindo esse edifício juntos. Não só aqui na religiosidade afro-ameríndia do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Esse encontro xamânico, ele acontece no Brasil inteiro. No quilombo dos Palmares, quem for pesquisar a história dos quilombos, não só o de Palmares, que é o mais conhecido, todos os quilombos tinham lá também indígenas. e muitos dos mestres de medicina desses quilombos eram frento velhos e indígenas, e xamãs indígenas. Então, essa religiosidade, ela é construída junto aqui. Nós somos pertencentes de herança ameríndia e de herança africana. É um amálgama que não se... Mas nós não podemos esquecer que nós somos, antes de qualquer coisa, brasileiros. E essas religiões não são africanas, não são amazonês, são brasileiras. O candomblé é brasileiro, não existe candomblé na África. Muito leigo acha assim, ah, o candomblé veio da África e acha que o candomblé veio de lá frontinho, do jeito que a gente pratica. O candomblé, o candomblé quieto usa a palavra candomblé, mas se você for ver, o candomblé quieto fala a língua iorubá e a palavra candomblé não é iorubá. Sim, sim. Para começar. Para começar. Então, eu pesquiso esses hibridismos e como esses hibridismos lidam com o racismo. E como o racismo tenta, às vezes, derrubar um prédio híbrido já construído, anular, silenciar e agora, literalmente, ultimamente, resolveram nos atacar fisicamente mesmo com arma de fogo. Sim, sim. Com a oração do traficante que está fazendo sucesso na internet, esse texto infeliz, uma oração do traficante, o professor Ivani fez essa advertência aí, coloca em primeira mão. Esses ataques são considerados, na minha pesquisa, epistemicidas, porque eles aniquilam o conhecimento, as formas de saber, de conhecimento. se eu aniquilo a possibilidade de um sacerdote transmitir o saber dele para os filhos, eu estou acabando com aquela religião ali, com aquele culto, com aquela prática. E esse projeto está contra nós, afroamerídeos, desde que o europeu chegou aqui até ontem, sem descanso. Sem descanso. Durante quanto... Massacrante, né? Durante quanto tempo a nossa expressão religiosa era crime. Até pouco tempo era crime. Até 1938, se não me engano, 46, até 1946, era crime. O terreiro que eu menciono aqui, que eu frequento, da Umbanda, da minha mãe, fundado em 1971, mas ele já tocava o tambor, eu lembro que eu fui à delegacia com o meu pai para pedir o registro. Era na delegacia que você registrava o terreiro. Era na delegacia de polícia. Você pedia permissão de autoridade policial. Expedia uma autorização. Por causa do tambor. Não, não. Era para ter registro ali para saber onde é que é o terreiro, o que é que eu sei. E se tiver queixa lá que estão tocando o tambor, vou mandar fechar. E o delegado ia lá e fechava mesmo. Se ele não fosse do santo. Sim, sim. Se ele não fosse do santo, ele quebrava o dade. Mas acho que eu consegui responder a sua pergunta. Sim, sim, sim. Jalberto, realmente a tua pesquisa é uma coisa que vai com toda a certeza engrandecer esse conhecimento. E um orgulho para nós do povo de Axé. Mas a pergunta derradeira é em relação à tua atuação como OGAN. E essa pesquisa, ela está muito adiantada? Está no início? Ela já foi qualificada, agora eu estou em plena pesquisa de campo. De campo, esse é o caminho. Você, como um OGAN, confirmado, com uma vivência extensa, isso te facilita na busca dos dados? Sim. No campo acadêmico, nós tratamos os pesquisadores, nós, na academia, temos dois tipos de pesquisadores nesse tipo de caminho de conhecimento. O que é chamado desde dentro, aquele que fala de dentro, ou seja, ele é, no caso da religião, ele é iniciado. Um padre que pesquisa a história da igreja é diferente do Jalber, que não é católico e vai pesquisar lá a história da igreja. Assim como para mim, para nós que estamos aqui, que somos OGAN, nossa visão como pesquisador também é outra. Há muitos atalhos, muitos caminhos de compreensão ali que nós não vamos ter dificuldade porque nós estamos dentro daquele racional que foi criado ali para construir aquele conhecimento. Nós sabemos a razão daquele recado do Cavoclo, nós sabemos o porquê aconteceu aquilo com aquele filho, porque nós estamos acompanhando a feitura dele o Tava Lá, o que o Exu pediu para ele não fazer e agora ele está fazendo. Ou seja, de dentro você tem uma visão, não só você está dentro de uma memória viva, você está no, quando a gente toca o nosso tambor, não é nosso, o tambor que está na nossa mão ali na hora, quando a gente toca o tambor, a gente está no tempo mitológico e alguém que está ali na assistência não está. Quando a gente emite a nossa cantiga, o nosso ponto, quando a gente canta um ponto para evocar, para invocar, para provocar uma epifania, a gente sabe que eu tendo a mão do Otabaque e tendo a voz de Yogan, se eu cantar, a entidade vem, o pesquisador de fora, ele não sabe isso, ele vai me perguntar, como é que esse negócio, você só tocou o tambor e o outro ali apareceu, e tal, a entidade vem, como é isso? Eu sei como funciona isso, então as minhas perguntas, meu questionamento com relação a esse aspecto são outros, não tem essa dificuldade, então, eu sou um pesquisador, como se chama na academia, desde dentro, um pesquisador de dentro, o meu tempo de imersão é muito maior do que o meu tempo de pesquisa, eu comecei a pesquisar agora tem 11 anos, tem pouco tempo, isso para um pesquisador é pouco tempo, é muito tempo para viver e tal, para curtir a vida, para pesquisa isso não significa muita coisa não, mas eu já tinha 40 anos de tambor, quando eu comecei a pesquisar, inclusive não sei se dá tempo eu queria contar aqui que eu estava tentando o mestrado num outro campo do racismo e recebi uma advertência, enquanto você tem que estudar a nossa história lá, uma preta velha falou isso, você tem que ir lá olhar o livro da nossa história, quando você for olhar o livro da nossa história você entra, que eu tentava e não conseguia passar, aí eu falei, quer saber, eu vou falar de macumba na escola, racismo contra os adeptos de um bando e candomblé na escola pública, no material didático, passei. Esse foi o mestrado? Mestrado, passei, passei em primeiro lugar, inclusive, passei com uma nota boa, lá passei com nota 10. Sim, sim, nota excelente. É, eu nem era de educação, eu venho do direito, eu era professor de direito, mas me especializei em educação para poder fazer o mestrado em racismo na educação, e agora eu estou fazendo doutorado, mas já estou me preparando para, terminando esse doutorado em humanidade, que é em ciências sociais, sobre racismo epistêmico, essa parte da morte de saberes, como o racismo consegue apagar o nosso conhecimento, silenciar e tal, e interromper ciclos de produção e evolução. E como entre nós, praticantes, por isso esse recorte, somente terreiros que tocam, que tocam os dois ritos, que cuidam dos dois ritos, Umbanda e Candomblé no mesmo território, porque esses terreiros ainda sofrem, entre nós, o que eu chamo de endorracismo, um racismo interno. Ah, isso é uma cumbinha, não pode você... Uma bandinha. É, eu fui no... É uma cumbia para turista? É. Eu fui num evento na Universidade Federal Juiz de Fora, internacional, sobre racismo e racismo religioso lá. Eu fui convidado a coordenar um grupo de pesquisa. Esse grupo chamou a atenção por causa das temáticas desenvolvidas e debatidas ali. Eu não sabia que a minha temática também tinha chamado a atenção. Vários sacerdotes africanos... Ivani estava lá no dia, na sala lá que eu estava coordenando o grupo de pesquisa e ele viu isso que eu vou contar. Um pesquisador africano, Yorubá, de etnia Yorubá, eu não sei se ele pratica uma religião tradicional, se ele é islamizado, porque lá tem... Sim. Nigeria tem isso tudo. É um nigeriano. E ele... A única pergunta que ele queria saber minha é como é que você pode... Ele perguntou em inglês isso. Como é que você pode cultuar Umbanda, que ele sabia o que era, do que se tratava, e Candomblé, que ele também sabia muito bem do que se tratava. Como é que consegue isso? Como é que você consegue dois cultos? Eu entendi ali que na pergunta dele, ele estava vendo uma dificuldade assim. Como é que você consegue ser católico e protestante ao mesmo tempo? Judeu e islâmico. Sim. Como se fossem dois contrapontos, como se tivesse uma... Sim. Aí eu simplesmente contei para ele, fiz uma narrativa bem curta da minha trajetória. Não, eu já tocava para Exu, tinha uma tradutora. O meu inglês não era tão bom assim para mandar como eu falo aqui em português. então tinha uma tradutora, a tradutora até achava como é que eu vou traduzir isso? Fala com ele, eu toco o tambor para Exu, Preto Velho e Caboclo desde os 11 anos. Com 20 e tantos anos é que eu fui iniciado no Candomblé. Então eu já conhecia um culto, passei a conhecer outro e cultuo os dois. E isso é possível na mesma casa? Olha, em várias casas no Rio de Janeiro. Inclusive que sofriam preconceito na época que isso aconteceu, eram chamadas de um bandomblé, que é um termo até hoje negativo, feijorativo, mas que está na minha pesquisa. Eu estou procurando um nome melhor para essas casas. Se vocês que são irmãos da mesma trajetória, mídia e carola, é melhor chamar dessa forma, eu vou adotar e colocar, registrar na minha pesquisa. eu acho que eu consegui responder também. Já, Alberto, o nosso tempo é curto, eu acho que o nosso papo poderia ter aí mais uns dois ou três programas, mas eu não posso deixar de pontuar o orgulho que você é para a nossa religiosidade, não só pela sua pesquisa, mas pela sua formação, por tudo que você está fazendo em prol dessa temática, esclarecendo, eu tenho certeza que muitos irmãos vão se espelhar, vão se inspirar em você, que a gente fala que realmente a educação é tudo e os povos de Eterreiro precisam interiorizar isso. Já dizia lá, acho que foi a Mãe Aninha que falou, que queria ver os filhos de Santos todos com a Anel no dedo, foi a Mãe Aninha que disse isso, dentro da sabedoria dela do século passado, ela já deu esse toque, e você realmente é um orgulho para a gente, eu estou muito feliz em conhecer você e saber que você também é irmão do querido amigo Robson Cruz. Finalmente, a gente deixa aí o nosso microfone aberto para você, deixar uma mensagem para esses novos orgães que estão aí surgindo, o que você pode deixar de mensagem para eles a título de incentivo. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, abençoam os que são mais velhos que eu, abençoam os que são mais novos porque dessa renovação que a minha esperança vive, eu tenho um recado para os mais novos, os mais velhos talvez não precisem desse recado, mas os mais novos precisam. tudo o que a gente precisa saber sobre a nossa religião, sobre as nossas expressões, nossa tradição, o ideal, o ideal é que nós aprendamos no axé, no terreiro. Nós estamos numa fase agora da humanidade de difusão de mil formas de conhecimento diferentes, uma delas é através da internet, uma delas não é a única, mas eu estou vendo que a nova geração está muito empolgada com essa transmissão rápida e tal e está levando muita coisa que aprende na internet para o terreiro esse caminho é perigoso com relação à manutenção de tradições, à compreensão real da expressão dos nossos gestos, dos nossos rituais, o significado real das coisas. Eu já vi pela internet despacho em ônibus, em banco de ônibus, eu nunca tinha visto talvez exista algum despacho, eu sou curi de abó, já 40 anos, mas nunca nenhum Exu, nenhum pai de santos, nenhuma entidade despacho aqui no banco do ônibus em movimento e eu vi um irmão mostrando para o outro aquilo como se fosse olha só aqui, isso aqui, o nosso conhecimento está no axé. Toda a nossa sabedoria que quando o nosso conhecimento se transforma em sabedoria pode ter certeza veio através das entidades, veio na palavra de um irmão mais velho, de uma irmã mais velha, então vamos ouvir os mais velhos, vamos dar oportunidade a eles de deixar a contribuição deles porque eles têm uma trajetória que já vivida, já passada, e vamos fazer como se a gente gosta tanto dessa africanidade que a gente herdou, vamos fazer como na África, na África quando se perde um idoso, um irmão mais velho, é uma tristeza muito grande porque é como se estivesse derrubando a metade da aldeia ali e está indo embora por causa daquele conhecimento que está indo, mas só que lá esse idoso que está indo ele não precisou da internet para transmitir conhecimento, estava todo mundo ali em volta dele para aprender, vamos voltar as nossas orelhas mais para o axé e vamos aprender sobre nossas práticas, nossos cultos, seja que tradição for, molucó, umbanda, candomblé, jeje, queto, nago, não importa, xambá, tambor de mina, vamos aprender no terreiro, a internet é legal, mas não é lá que a gente vai aprender a religião, da mesma forma é possível um pastor evangélico ou um padre ou talvez um malá, um mular numa mesquita transmitir um culto pela internet, no nosso caso a gente sabe que isso é impossível, a gente tem que estar, tem que estar todo mundo lá com o pé ali no chão ali com a pedra na mão com o cheiro de erva no corpo ou sentindo incenso não tem como a gente fazer um culto da mesma forma então nossos conhecimentos o ideal é que sejam transmitidos da mesma forma com o pé no axé é isso né a gente tem que estar com o pé no axé com o pé no axé com o pé no axé 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 o pé no axé